O que se passa na Venezuela, onde vive um milhão de portugueses e os outros andantes, muitos deles originários da Madeira, é uma tragédia. Na Venezuela falta tudo. Falta tudo o que mais base que se possa imaginar. Pão, comida, medicamentos, falta luz, falta água, falta segurança. Na Venezuela as manifestações terminam com presos, mortos e feridos. Na Venezuela o delito de opinião é punido com espancamento e prisão. Na Venezuela há o perigo iminente de armamento de civis e extensão à violência. Senhoras e senhores deputados, ninguém pode ficar indiferente à grosseira violação dos direitos humanos que se vive na Venezuela. Hoje é dia de apelar à paz, à contenção, ao respeito pelos direitos humanos e a uma solução pacífica e democrática para a Venezuela. É preciso defender a separação de poderes, o respeito institucional e, sobretudo, o povo da Venezuela. Mas não podemos deixar de assinalar que é chocante que o PCP tenha a coragem de apresentar um voto a defender um regime político ditatorial, em vez de defender o povo venezuelano e os portugueses que lá vivem. O PCP está a branquear o que se passa na Venezuela. Falar de ingerência externa é ser cúmplice do regime antidemocrático da Venezuela. É chocante que o PCP continue a colocar à frente da defesa dos direitos humanos uma ideologia ultrapassada, antiquada e caduca. Estamos a falar de venezuelanos e de mais de um milhão de luso-descendentes e de madeirenses que sofrem com este regime. É inaceitável que um partido que faz parte de uma solução de governo de um país democrático como Portugal se coloque ao lado de uma ditadura. Para o PSD a escolha é simples. O PCP está do lado do regime venezuelano. O PSD está do lado do povo venezuelano. O PCP escolhe defender o regime ditatorial. O PSD escolhe defender a democracia. O PCP está do lado dos princípios marxistas e alienistas. O PSD está sempre do lado da defesa e da dignificação dos direitos humanos. Não há valor mais alto do que a dignidade da pessoa humana. Com este voto o PCP está a ser cúmplice de um regime que espalha a pobreza e a fome, que condiciona a liberdade e que oprime o povo. Senhoras e senhores deputados, abril não é fome, abril não é pobreza. A quatro dias do 25 de abril é triste, muito triste, ver o PCP defender valores opostos ao 25 de abril.